O cartaz mostra pessoas de todas as idades com as mãos sobrepostas, em um gesto de fraternidade. É assim que a Igreja Católica espera que os brasileiros superem a violência. A Igreja quer provocar toda a sociedade para essa realidade, a violência, que está dentro de casa, que está fora, que está em todos os lugares. Nesse sentido, a Igreja vai promover debates, seminários, para conscientizar toda a população e chamar a atenção dos gestores. A Igreja apresenta o caminho, a palavra de Deus. Quem conhece Deus sente a paz. O cristão verdadeiro sente a paz e não gera violência. A primeira campanha da fraternidade foi realizada em 1964. Desde então, a violência já foi o foco da campanha nos anos de 1983 e 2009. Agora, o tema volta a ser debatido entre a comunidade católica. E em ano de eleição, a cobrança por paz é direcionada especialmente para as autoridades. A proposta da campanha da fraternidade é superação da violência. Nós somos capazes de fazer isso. Desde que cultivemos uma cultura de paz, desde que estabeleçamos uma civilização do amor, começando com a atitude de cada um. Se nós rejeitarmos a violência, tanto pessoal quanto estrutural, se não formos aliados a uma mentalidade de corrupção, que é a mãe de tantas violências nesse país e que gera tanta fome, tanto descaso na saúde, na educação, na segurança pública, nós estamos colaborando. A maior violência hoje vivida no Brasil é a corrupção. Ou seja, ela é promovida pela corrupção. E essa corrupção tem que ser combatida. O lançamento da campanha para toda a comunidade será no sábado, dia 17, no Parque da Cidadania, às 6 horas da tarde. A igreja busca que todos, independentemente da religião, possam refletir sobre a violência. Nós não podemos resolver a violência com violência. Nós resolvemos a violência com a justiça, com o diálogo, com a fraternidade, com respeito, pela promoção do bem comum. É o cuidado com os nossos pobres que estão cada vez mais abandonados.